E não fazer mais que 50 kills, eu vou te denunciar. Ó, vou começar a bangar no gerador, hein? Tremor! Sombras viram. Recarregando! No céu. Tem gente ruxando no meio aqui, rapaziada. Inimigo no ar! Recarregando! Tem mais um céu e tem um na... Ganada! Na esquerda, na portinha. Abriu, matou, filha da puta. Recarregando! Tem seis caras e não baixa isso. Atrás da caixa verde. Vou passar aí. Caralho, nem empinei. Tá safe, empinei na ranatorrita. Só pra passar a xerife aí, meu mano. Vou ficar sozinho aqui. Pega lá que eu já... Pega lá que eu já... Aqui! Vai acabar um pouquinho pra destruir os negócios. Não tá. Inimigo no meio! Recarregando! 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 Porra! 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 Caralho, vish! Caralho, vish! Caralho, vish! Recarregando! Eita, caralho! Explodindo! Explodindo! Calmo! Instalando... Pega lá! Banda rir! Pega lá! Ai os dois! Cesta é um inimigo! Hehehe! Pega lá! Pega lá! Cesta é um inimigo! Nenhum dos meus tracks... Fora! Fora comemorar! No safe, droga só que eu cheguei! Joga fora igual eu joguei! Droga! Não, não, não. Não sou maldudo! Não sou maldudo! A pessoa tem que trabalhar pra pegar, como pegar as coisas, não? Ou eu tô errado? Cala a boca, você tem que ver ninguém, não sei. Porra. Vem já. Eu tô vindo? Faz um morrer. Você pode... Não parece minha sobra curada. Granada! Recarregando. Recarregando. E aí, momento. Vamos sair na jaula, vamos sair na jaula. Vamos um cantinho. É embaixo do céu, embaixo do céu. Vai que no chão. Aí fudeu. Como é que eu jogo com uma dor? Marquei. Tem costa aí, hein? Beleza, tá voltando. Botou o costa. Tremou! Espera arranchar. Restam 30 segundos. Último jogador vivo. Nossa. Lá vai, Clarão! Vamos morrer. Rezinho aí, saque aí. Tá bom. Tira arma. Geralmente eles ficam descansados. Larga pra mim. Relaxa. Ou vai forçado ou vai zero. Qualquer coisa a gente joga eco na próxima. É, porque no round passado não era pra ninguém ter comprado. Pô, esse é o nosso armado. Por isso que eu tô forte. Não, então fica sem arma já que você é bronze. Chato pra caralho, hein? Deu do... Tá bom. Relaxa. Pô, mano, meu cunga. Ah, filho da... Zero barraco. Tirei metrosar no... Tá mano, teu... Boa, acabou. Joguinho, lembrar. Lembrar que é joguinho. Cuidado. Mataram meu robô. Tem 12 aí. Ótimo jogador vivo. Inimigo no pé. Vou bangar ele mesmo? O que? Falou alguma coisa? Meus ouvidos estão zuninhos. Agora, 2k. Forçado de novo? O pessoal tá tudo armado lá, velho. Vai forçado, né? Ah, fechou. Pega ele. Vai dar bom muito. Spike base. Cuidado aí. Vem. Eu pego. Então pega aí. Vou dar um no brilho aí. Ah, é breach, né? Ah, errei. Granada! Errei bom. Onde estão os ativos de frente? Cobertura. Voltar, meu. Vai entrar rápido. Vamos. Foi dada a largada. Spike no chão. B. 98 na Killjoy. Restam 30 segundos. Presão. Mano, errei o tiro. Killjoy, velho. Ah, não. Passou um ponto. Já quero desistir. Spike continua na barra. Pega o Spike. Isso já fica... Na verdade, homem. Fica com a bomba. Fica com a bombinha. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Explodindo. Cicando. Granada. Lá vai fogo. Ode pronto. Cada um mínimo. Ode pronto. Lá, meu. Já o lativado. Bom. Nesse momento, é melhor avançar do que recuando. Se tivesse taco, era no saco, né? Mas foi no buraco. Caçapei. Olhando o meio aqui, tá safe por enquanto. Boa. Recarregando. Granada. Mara amigos é bom. Onde o cara tá trabalhando no sétimo raio, hein? Concussão. Lá vai cá. Lá vai cá. Morreu. Quando deu a bomba, tem. Granada. Meio tem. Calmou, calmou. É nosso. Meio. Não abrei não. Não abrei não, reze. Ok. Morri. Varrido do mapinha. Ah, difícil demais. Tremou. Barajar. Inimigo no ar. Da nada. Vamos morrer. Matei a cor. Vamos nessa. Conte o rapido. Você. Está. Não dá para mim. Você acabou comigo. Recarregando. Vai virando, vai virando, vai virando. Correta, parado. Sombras fecham. Cobertura. Calma. Cigano. Porta Spike. Combo. Calma, calma. Spike no chão. V. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Peguei a Spike. Spike plantar. Meu, o bichinho está olhando aqui. Concussão. O cara está atral, mano. Está atral, meu irmão. Está reparto. Mano, ela estava quebrando na parte. Ela me matou durante isso. Nossa, quebrou muito. Caraca, a Raze estava paradinha no cantinho, esperando geral passar. Estava de 12? Estava de 12? Não, estava normal. Ainda bem que eu plantei olhando sem querer e vi. Ela já pegou a ideia minha de ficar jogando o bagulhinho para... Agora ela está lascada. É, que ajuda a entrar a jaula. Inimigo no meio. Joguei a jaula no meio ali. A gente põe um bagulho aqui. Tremou. Limpando. Só segurei o dedo. Granada. Pega, pega, pega. Vai, entra. Carreta, Passadelo. Já chegou. Corre. No céu. A feca no céu. Ó, flitereiro. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Mano, o... Ele está aí, ele está aí. Tem céu, tem céu, tem céu. Tem céu também. Essa é um mínimo. Correu do céu. 7, 8, nele. Tem bomba, só fica escondido. Granada! O... Canivete parece um... Ligurador. Última rodada antes da troca. Não, se você quiser, meu lindo. Não, mas está uma merda. Não. Não. Chegando aí, calmo. Foi dada a largada. Vou acertar, vou acertar. Aí, acertei. Beleza. Calmo, calmo. Lá, vai. Tem dois no bomba. Boa, matou. Entrou, entrou. Pega, pega, pega. Beleza. Ah, tem um aí. Tem bomba. Ah, mas essa arma aí, ela joga as balas aleatórias no início. Valeu. Valeu aqui o Jair. Um em cada bomba. E a gente consegue fazer o esmergato aqui. Cara, não vai nem entender. Bem ali. Está bem errado. Esse aqui, ó. Essa, esse é forte. Está vindo aqui, comigo. Acertou. Está acelerando aí. Está na direita. Ah, filho da puta. Está aí no cantinho, está sem vida. Boa, né? Esse fio aqui é muito forte. Esse fio é muito forte. Pode confiar. Aí. Ninguém percebe. Essa funciona uma vez. Beleza. Boa. Não morre, não morre. Volta. Cesta um inimigo. Vai que no chão, meio. Tá vendo? Só... Lanada! Eta a porta. Magistra. Parabéns. Todos tiram o sarro da eficiência alemã. Ho, ho. Isso. Rimou. Coisas. Coloca. Bora, toca. Oh. Uhum. Estira o meu fio. Lanada! É que o Jog jogou granada. Não, mano. Ninguém sabe. Lá vai, Clarão! Limpando! Mentira! Porra que não morre essa pecado de 12. E oitenta, né? Vamos pegar... Hs não, né? Tá, passou nas minhas cotas. Dei 146 não, né? Ah, passou. Passou aqui, ó. Tem um aqui, ó. Vai, Ebrit. Boa! Cegando! Mais cego do que isso. É impossível. O moleque tomou duas bangues na cara. Pisca, pisca. Cegando o bicho. Cegando o bicho. Instalando granada. Deixa o pio interno aqui agora. Granada! Vamos deixar o bagulho armado aí. Você é inimigo na peste. Está vulnerável. Passou B aí já, né? Passou. Cesta um inimigo. Tá só ele lá. Dando que passa. Caramba! Cadê a frente. Não dá pra usar. Match point. Cara ruim do caralho. Tu é louco. Corrida a... Só um pouquinho. Tem uma arma assim. Ah, ninguém precisa. Joga aí aqui, rei. Estou na... Instalando alarma... Instalando granada. Provavelmente tem. Tem. Peguei a atenção. Esse foi eu. Cesta um inimigo. Spike no chão. E a massa. Coitado dos caras. Peguei a faca. Lá vai, Clarão! Peguei a faca. Aí. E goleiro do Defensor. Tchau, tchau.